Falta pouco pra eu chegar a 500 alunos galera, então corre lá, garanta sua vaga, porque é baratinho, você aprende pra caramba e de quebra ainda ajuda a manter o canal, beleza? Fico aguardando vocês lá. Bom, eu sei que eu tô atrasado nesse vídeo, mas eu quis fazer mesmo assim, porque, bom, são atualizações sobre o Fedora 33, que foi aprovado, vai sair com o BTRFS, e assim, eu quero debater a questão técnica dele, tipo, coisas que ficaram como dúvidas aí na cabeça da pessoa. Separei aqui algumas coisas, né, e bora debater. A primeira, por exemplo, a questão que ele vai vir, além do BTRFS, swapfile, o nano, como editor de texto, e tem a questão, por exemplo, ah, por causa que vai usar o BTRFS, ele vai ter subvolumes, então, por exemplo, no barra var, barra log, a questão antiga, compactar, como surgiu dúvida, eu resolvi debater aqui. Bom, a questão do swapfile, pra mim, tá ok, porque, ah, eu acho que tem algum conflito com copy-on-write, mas, bom, basta desabilitar o copy-on-write, tá funcionando. Isso tá até descrito no manual do BTRFS, nessa questão do swapfile, isso aí já é uma coisa resolvida. O nano como editor de texto, é que assim, a maioria das distribuições já vem com o nano. A gente que instala o VI, né, o VIN, na verdade, o new VIN, eu preferia, na verdade, que fosse o new VIN. A questão que, por exemplo, aquele menu lá embaixo, eu acho muito interessante, do nano, né, é que assim, geralmente a gente vai fazer poucas edições em arquivos de configuração e tal, então, o nano, eu acho que tá de bom tamanho. Desenvolvedor, eu acho mais interessante o new VIN, por exemplo, ou o IMAX, apesar que eu não gosto do IMAX, caso à parte. Mas aí, assim, essa parte daquele menu lá embaixo, eu acho interessante, tanto é que, assim, se você for ver, aquele menu do nano lá embaixo, é como se fosse o menu que a gente tem no editor de texto, no write do LibreOffice, ou Word do Microsoft Office. E essa questão de ser pra baixo, eu acho mais interessante, tipo, a questão da visualização humana. Eu me lembro que o cara que me ensinou o Linux, ele era fotógrafo também, e ele me ensinou, né, teve um manual de fotografia que eu li, a questão dos olhos, a tendência dos olhos é sempre olhar pra cima e não pra baixo. Então, assim, na questão da maior parte do tempo, você fica olhando pra frente, né, assim, não pra baixo. Então, assim, só na hora de salvar que você olha, faz todo sentido pra mim, inclusive, isso tem muito a ver com a questão daquela jogabilidade, que eu falei de jogo de primeira pessoa e tal, que eu sinto tontura, tem um pouco a ver com isso. Então, tá certo, o nano tá de bom tamanho, qualquer coisa que quiser, vai lá e instala o editor de texto que quiser. Na verdade, tem mais uma coisa, por exemplo, LLVM. Vai ser uma das novidades também? Na verdade, não, porque, assim, eu me lembro que quando anunciaram que o Fedora ia trocar de GCC pra outro compilador, especificamente, né, o que tudo indicava era o LLVM, eu não esperava, mas no Fedora 31 já é possível ver, eles já utilizam o LLVM. E uma coisa interessante, trocando ideia, foi que o seguinte, ah, não em tudo. É lógico que não, não dá pra usar em tudo. Por quê? Um exemplo que eu dei foi, por exemplo, na questão quando o Debian migrou pro Wayland, teve programas que ele devia sacrificar, porque aqueles programas eram escritos de acordo com o X11. A mesma coisa acontece com os programas que a gente usa. O Debian migrou pro LLVM, ó, faz um tempão. Acho que desde a versão 8. E, por fim, assim, tem, vamos supor, 50 mil pacotes, são mais ou menos uns 40 mil compilados com o LLVM, os outros 10 mil não. Porque esses programas foram escritos de acordo com as instruções do GCC. Então, assim, vai levar tempo até adaptá-los pro LLVM, ou o LLVM tem essas tais instruções do GCC para poder compilar esses programas. Então, assim, é uma coisa muito natural. É lógico que nem tudo no Fedora é utilizado LLVM, não dá. Barra claim, que antes começam a ficar falando demais. Então tem toda essa questão, assim, de ter que trabalhar no... Só com o compilador não dá. Então ainda vai tempo até ter 100% de LLVM ali. Questão de compactação de arquivos. Interessante isso. Assim, tratando-se de barra var, barra log, como são arquivos pequenos, eu acredito que eles não vão ser compactados, porque não vale a pena compactar arquivo pequeno. Até vocês podem pesquisar, que eu não lembro onde que eu li isso, mas geralmente arquivos pequenos, você compacta, eles ficam até maiores. Então, assim, não vale a pena compactar arquivos pequenos. Geralmente é só arquivos grandes mesmo. Tanto é que, olha uma coisa interessante. Nessa questão de lançar patch, já lançaram mais de uma centena de patch ainda nessa brincadeira. Para adaptar, vamos assim dizer, ou então deixar o BTRFS de acordo com as necessidades do Fedora para ser adotado no Red Hat Enterprise Linux e no CentroOS. E, assim, o Joseph Bassick, ele enviou um patch a respeito da opção auto-defrag. Ele até mencionou o seguinte, que assim, por exemplo, para arquivos pequenos, 9 mil arquivos SQLite utilizados pelo Firefox. Desfragmentar? Interessante. E é lógico. Só que não, por exemplo, para imagens de máquina virtual. Então, ele enviou esse patch, onde você vai ter mais uma opção dentro do auto-defrag. Você define, assim, por exemplo, um arquivo de tal tamanho, você desfragmenta. Os arquivos maiores, não. Nunca tinha pensado nisso. Olha que interessante. Galera, está chovendo patch na questão do BTRFS. Mas não é a questão da pressa. Sempre sai mesmo. Pets a rodo no BTRFS. E esses aí estão, assim, o pessoal está trabalhando forte para poder lançar no Fedora 33. Tanto que é uma observação final que eu gostaria de fazer, que é assim, né? Eu acho que eles deviam ter adiado para lançar na 34 para dar mais tempo dos caras trabalharem. Que eu acho que foi, assim, de última hora. Foi em cima da hora essa questão. Mas tudo bem. E, por fim, né? Assim, essa questão toda de trabalharem no BTRFS para ir para o Fedora, para depois ser adotado no Red S, Depress, Linux e no Centro OS. Eu acho que esse é mais um braço forte estar trazendo para o BTRFS. E tira para mim o foco do Bcash FS. No Bcash FS ainda tem muito o que trabalhar para poder chegar no ponto onde está. Inclusive, numa conversa que eu tive com o Alexandre, do Kernels & Mods, ele fez uma coisa muito interessante. Alexandre, ele analisou o código do Bcash FS e ele descobriu uma coisa muito interessante. Ah, que ele fala assim que, ah, o Bcash FS é um código menor do que o BTRFS. Eu até debati isso na live. O Alexandre debateu uma coisa muito interessante, né? Ele viu que o código do Bcash FS mal é comentado, enquanto que o do BTRFS é muito comentado. Então, se você tirar todo o comentário que está ali do BTRFS, fica quase do mesmo tamanho que o Bcash FS. Ou seja, o cara está querendo bancar a gente de trouxa, meu. E honestamente, eu achei um pouco perda de tempo essa questão de criar um novo sistema de arquivos. Porque, assim, o cara ele mantém um kernel, uma versão do kernel, só por causa do sistema de arquivos que ele está criando. Piorar a história, o cara, na verdade, criou um sistema de arquivos por causa de um recurso. Bom, é toda a questão do recurso chamado Bcash. O Bcash, o que que ele é? Ele tem como intuito você transformar um dispositivo de armazenamento de estado sólido, porque o desempenho é maior, no caso do SSD, em cache, porque ele até menciona na página dele que, assim, o SSD é mais caro e menor, enquanto que o HD é maior e mais barato, só que não tem o mesmo desempenho que o SSD. Então, você, utilizando o recurso Bcash, você transforma o SSD em cache para o HD. Entendeu? Tipo, transforma o SSD em cache para o HD. E é só isso. Todo o BcashFS é baseado no recurso Bcash. Só. Não era mais fácil ele ter adicionado o suporte do BcashFS aos outros sistemas de arquivos? Btrfs, XFS, XT4? Não sei. Eu acho que teria sido mais interessante. Hoje, eu não vejo tanto futuro, assim, para o BcashFS. Mas, não se sabe, né? De repente, a história vira. É, aguardar para ver. Então, eu só quis autorizar vocês disso aí, dar a minha opinião a respeito do assunto. Mas, eu acho que deveriam ter esperado o Fedora 34, que daria uma folga maior para eles poderem trabalhar. Mas, a galera é muito empenhada. Isso eu achei muito interessante. Então, é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de curtir e compartilhar esse vídeo com seus amigos. Se não é inscrito, não deixe de se inscrever no canal. E não deixe de conferir o meu curso de migração para Linux, que estou chegando a 500 alunos. E vem surpresa por aí. Beleza? Um abraço e falou. E aí E aí E aí E aí E aí